Então, 9 da UFG Federal de Goiás. O diagnóstico de doenças tropicais pode ser realizado por meio do uso de biosensores. Esses dispositivos monitoram a reação entre antígenos e anticorpos, que normalmente resultam na formação de um complexo colorido. A tabela a seguir apresenta as concentrações do complexo AB formado em função do tempo e uma reação entre o antígeno A e o anticorpo B. Então, aqui no caso, o AB é o produto da reação. Então, na verdade, posso dizer que eu tenho aqui A mais B dando AB. Então, a cinética aqui está toda voltada para o AB, que é os dados que ele me deu aqui. Então, o tempo zero tinha nada de AB, o tempo foi passando, foi formando. O agutinado aqui é AB, tá? A partir dos dados apresentados, letra A. Esboce o gráfico que representa a cinética de formação do complexo AB colorido. B. Calcule a velocidade média da reação. Então, aqui existe um pouco diferente, porque ele pede que eu calcule, ou que eu desenhe, eu esboce um pequeno gráfico que represente o que ele está colocando aí. Então, vou fazer o gráfico aqui do AB em função do tempo. É só chato, na minha opinião, tá? Não é difícil, não. Então, fica assim, ó. Letra A. Vou pegar aqui. Colocar o eixo aqui. abscissas, abscissa, ordenada. Na ordenada aqui, é a concentração do meu complexo AB em mol por litro. E aqui é o tempo em segundos. Beleza. Então, vamos começar a fazer a brincadeira aqui. O tempo está escalonado de 5 em 5, né? Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Vai ficar bem legal. Não está muito bom, não, mas está bem mais ou menos aqui. E a concentração, ela está em números um pouco maiores. Então, supondo que aqui seja 100. Aqui, aqui, vamos supor que é 100. Vou marcar um 100 qualquer aqui, tá? Então, aqui vai ser o 50. Eu vou marcar a partida aí, tá? Então, 40. Ficaria aqui, mais ou menos. Então, quando o tempo é zero, né? Fazendo aqui já de uma vez. Quando o tempo é zero, a concentração, esse primeiro ponto está marcado. Quando o tempo é 5, a concentração é 40. Está aqui. Quando o tempo é 10, a concentração é 65. Então, eu vou botar o 65 aqui. Então, o tempo. Então, o tempo. 10. Concentração é 65. Com o tempo 15, é 80 a concentração. Então, eu vou botar aqui em cima. 60, 70, 70, 80. Então, quando o tempo for 15, concentração é próximo de 80. E quando o tempo for 20, a concentração aqui vai dar quase 90, vai dar 87. Está bem ruimzinha a minha reta aqui, né? É que eu não tenho auxílio nenhum de ferramentas do programa aqui. Mas ficou bom. Ficou bem legal. Então, agora eu pego e traço aqui a minha curva. Eu tenho a ferramenta que me ajuda. Então, eu parto aqui, ó. E vou traçar. Achei essa curva aqui. Essa curva que eu acabei de achar é o gráfico que representa a cinética de formação do complexo AB. Então, ele começa em uma velocidade alta e vai parando. É natural isso, tá? Todo o processo tem que começar com uma intensidade grande, uma velocidade grande, e tende a frear ao longo do... com o passar do tempo. na verdade, né? Isso é normal de acontecer. Beleza? Então, vamos voltar lá. A letra A está pronta. Falta fazer letra B agora, tá? Letra B... Desculpa. Letra B... Ela fala assim. Calcule a velocidade média desta reação. Aqui, pessoal, tem alguns processos que são válidos, tá? Uma saída que eu acho bacana aqui, já que você tem o gráfico, é fazer... ou calcular a média em relação ao ponto final, que é feito, tá? Então, você faz o seguinte. Eu vou fazer graficamente só para te mostrar, tá? Tem como fazer isso sem ser graficamente. vou pegar uma cor diferente com esse laranja e vou botar aqui uma reta unindo ponto inicial ao ponto final. Então, eu vou construir aqui um triângulo, tá? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Ele tem um lado, um ponto interessante, que é o fato desta... esse ângulo aqui, alfa, corresponder à inclinação da reta, média da reta, né? A inclinação aqui é alta, depois ela é baixa, então, quando eu quero achar a média da inclinação, só fazer o triângulo retângulo dentro da curva. O que eu vou achar com isso, então? Aqui, vou ter que lembrar lá daquela matemática bonita, que é o quê? A tangente do ângulo alfa, ela corresponde ao coeficiente angular, que no caso é a velocidade média. O que eu vou achar com isso, então? a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é a concentração, no caso, que é o tamanho aqui, 87, tá? 87, o tamanho desse cateto aqui, que vai dar 37 menos 0, que é o ponto final. O cateto adjacente é de 0 até 20, então vai ser 20. Então, o tangente do ângulo alfa vai ser igual, na verdade, fazendo a continha aqui, tem um negócio que eu esqueci aqui, pessoal, foi mal. Não esqueça, né? Esse, deixa eu voltar aqui para não ficar ruim, esse, a concentração é em 10 a menos 6, tá? Eu vi aqui agora que lembrei. Então, só botar aqui no grafo também para a gente não esquecer. Então, é um número pequenininho, na verdade, tá? Então, vai ser, não mudou nada na minha conta, não. Vai ser 87 vezes 10 a menos 6 sobre 20. Aqui, mol por litro, aqui, segundo. Tá? O tangente de alfa vai dar fazendo a conta aqui. 87 por 20. Ó, que lindo. 4.35 sem arredondar menos. 10 a menos 6. Mol por litro vezes segundo. Então, esse valor aqui, que a tangente do ângulo alfa, na verdade, corresponde numericamente, né, e matematicamente, ao valor da velocidade média da reação. Então, daqui que eu vou tirar a velocidade média. na prática, o que foi que eu fiz, na verdade, né? Eu fiz graficamente pra mostrar pra vocês um caminho. Isso pode até surgir no Enem. O Enem tem muita, costuma cobrar muita competência na análise de gráfico. Se você olha a tabela aqui mesmo, a análise de tabela também é competência do Enem, tá? Faz 87, que é a concentração final, menos a concentração inicial. Tempo final menos tempo inicial, usando aquela forma que a gente viu cá em cima, já, daria a mesma coisa. Baixaria a velocidade média, da mesma maneira. Então, é um jeito de calcular, só que aqui, graficamente, bem elegante também, né? Sem maiores problemas. Então, essa é a questão da FG, de calcular, fazer o gráfico e calcular a velocidade média. Tranquilo demais, né?